Pessoal, questão FUNCERN 2017, aplicada para o cargo de professor de matemática do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN. Já peço sua inscrição no canal e curtei no vídeo e comentários para estar ajudando na divulgação. Em uma empresa existem 14 funcionários do sexo masculino. Entre todos os trabalhadores da empresa serão selecionados 5 pessoas para formar uma comissão sindical. Se essa comissão deve ter precisamente, ou seja, exatamente 3 homens, e a quantidade de comissões possíveis de serem formadas é igual a 43.680. Qual é o total de funcionários desta empresa? Então percebe que ele deu a quantidade de homens, disse que vão formar comissões de 5 em 5. Dessas 5 pessoas, 3 devem ser homens, obviamente 2 devem ser mulheres. E o total de comissões nessas condições dadas é de 43.680. Então a gente tem aqui 5 pessoas. Dessas 5 homens serão 3 para a comissão. E mulheres, obviamente, não foi dado na questão, mas a gente percebe que são 2 mulheres. Então, olha, nós temos 14 funcionários do sexo masculino. Desses 14, vamos escolher 3. Isso aqui claramente é uma combinação de 14 tomados 3 a 3. E uma combinação do número de mulheres tomadas 2 a 2. Mas eu não sei qual é o número de mulheres, então eu vou chamar de X. Então, combinação de X tomado 2 a 2. Isso daqui deve dar 43.680. Combinação de 14 3 a 3 é 14 fatorial dividido por 3 fatorial e a diferença 11 fatorial. Vezes combinação de X 2 a 2 é X fatorial dividido por 2 fatorial X menos 2 fatorial. Usando aqui alguns artifícios para simplificar a nossa expressão. Vai ficar 14 vezes 13 vezes 12. E o 11 fatorial eu já cancelaria com 11 de baixo, então eu já me livrei dele. E 3 fatorial é 6. Vezes esse X fatorial eu posso colocar como sendo X que multiplica X menos 1 que multiplica X menos 2. Parei e coloquei o fatorial. Vou poder simplificar também. 2 fatorial é 2 e aqui fica X menos 2 fatorial que eu posso cancelar também. Então, aqui eu cancelo X menos 2 fatorial com X menos 2 fatorial. Aqui, pessoal, quando eu faço essa multiplicação dá 12. 6 vezes 2, 12. Eu posso cancelar esse 12 de cima com 12 de baixo. E veja que minha expressão já ficou bem mais elegante agora. 14 vezes 13 dá 182. X vezes X, X ao quadrado. X vezes 1 dá X. Portanto, X ao quadrado menos X é igual a... Passa aqui dividindo tudo por 182 dá 240. Terei que ter tranquilidade aí fazer essa conta, hein, galera? Passando para o primeiro membro, né? X ao quadrado menos X menos 240 é igual a zero. Vamos agora determinar o valor de X resolvendo aqui, né? Vamos lá fazer o delta. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado. No caso, é menos 1 ao quadrado que dá 1. Menos 4 vezes 1 vezes 240. No caso, 240 negativo. Portanto, delta é 1 mais... O que é menos por menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 2 dá 8. Com 1 dá 9. Acrescento 0. E aqui dá 961. Será que isso aqui tem raiz quadrada exata? Se tiver, vai ser algo em torno de 30. Um pouquinho maior do que 30. E no caso aqui, a raiz quadrada vai ser 31. Eu já fiz as contas. Previamente, você faça aí. Para a gente não perder tempo aqui e o vídeo não ficar longo. Então, X é igual a menos B. No caso, menos 1. E fica menos menos 1 dá 1 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 961 sobre 2. Fica 1 mais ou menos. A raiz quadrada de 961 dá 31 sobre 2. Agora, a gente faz X linha. 1 mais 31 sobre 2. Que é 16. E a gente faz X duas linhas. 1 menos 31 sobre 2. Dá menos 30 sobre 2. Que dá menos 15. Obviamente, esse valor aqui está fora. Porque quando a gente faz o número de pessoas, jamais ele pode dar negativo. Então, esse aqui é o quê? O número de mulheres. Então, o número de mulheres é 16. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o total de funcionários. Se temos 14 homens com 16 mulheres, dá 30 funcionários. Letra D. Pessoal, que questão legal. Deixa aquela curtida aí no vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima questão. Tchau, tchau. Até mais.